Na festa aí de premiação da Federação Paulista, ganhou como melhor técnico o Tiago Carpini. E a direção do Palmeiras, segundo o PVC, está muito insatisfeita com isso. Eu te pergunto, eu particularmente posso estar enganado, e estou disposto a que me convença que estou enganado. Eu achei mais que justo, porque eu considerei que o Abel Ferreira levar o título de São Paulo era, nas circunstâncias, obrigação dele contra o time pequeno. Mas que o Tiago Carpini não, pegou um time em que as pessoas achavam que cairia e levou a ser vice-campeão, ainda ganhou o primeiro jogo. Te pareceu injusto com o Abel Ferreira? Para mim foi injusto, sim. É mesmo? Então me convença disso. Então, sabe por quê? Porque assim, cara, não importa se era obrigação dele. Não é problema dele se o Agua Santa derrubou o São Paulo, se o Ituano derrubou o Corinthians, se o Santos nem se classificou. Não é problema. Quer dizer que o São Paulo não passando, o Corinthians não passando, o Santos não passando, enfraquece o trabalho do Abel Ferreira? Não, o Abel não tem nada a ver com isso. Ele pegou um time, levou até a final e foi campeão. Foi o melhor treinador do campeonato. O Carpini, né? Carpini. O Carpini, para mim, é a revelação, treinador revelação do campeonato. Aí você pode falar, pô, mas ele já treinou ano passado. Tudo bem, ano passado ele não foi revelação, porque o time dele não foi bem. Esse ano o time dele foi bem. Então esse ano ele foi uma revelação do campeonato. Ele foi melhor treinador que todos os outros, menos que o Abel, porque o Abel ganhou dele. Entendeu? Então assim, não é... Ah, eu sou treinador do time que é jovem, que nunca ganhou um título, né? E que chega na final do campeonato paulista, ganha o primeiro jogo do Palmeiras, mas aí no segundo jogo toma de quatro e o Palmeiras é campeão. O treinador é melhor, pô. Foi melhor no campeonato o treinador. Porque o Água Santa, ele foi passando ali aos trancos e barranco. Quase caiu. Estava perdendo de 1x0 do Bragantino lá na Vila Belmiro. Se o goleiro não faz uma lambança monstruosa, o goleiro do Bragantino, que aí teve um empate, foi para os pênaltis e tudo mais. O Palmeiras, mesmo ganhando de 1x0, 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 não corria risco nenhum. A única vez que o Palmeiras correu risco foi no jogo com o Água Santa, no primeiro jogo, que ele perdeu, perdeu os 2x1. Então, para mim, o melhor treinador do Brasil e da América do Sul, com o Galhardo não trabalhando, é o Abel Ferreira. Então, se o cara ganhou o campeonato brasileiro no passado, ganhou duas libertadoras, ele ganhou todos os torneios que existem na América do Sul em três anos, todos, que ele disputou aqui na América do Sul. Ele é bicampeão paulista. O Carpini foi melhor que ele no campeonato, só porque ele estava atendendo um time inferior. Não é problema do Abel. Zé Trajano, você desempata. Não, não. Eu, antes do Casagrande levantar essa... Explicar isso aí, explicar que na opinião dele, o Abel merecia, eu estava em dúvida. Mas eu gostei do... Eu também gostei. Da análise do Casão. Eu também gostei. Se eu estava pendendo a votar no Carpini, mudo, volto a turma atrás, roda de novo, e fico com a explicação do Casão. Eu acho que o Palmeiras tem razão de ficar na bronca do Abel não ter levado o prêmio. Eu acho que o Palmeiras tem razão de ficar no Carpini.